E aí o nosso colaborador de saúde, o médico Luiz Fernando Correia, explica por que esse problema se tornou uma questão de saúde pública no país. Mila, os Estados Unidos estão enfrentando uma verdadeira epidemia de overdose por opioides. Nos últimos anos, só pra gente ver, foram 500 mil mortes de 2000 a 2015. 60% dessas mortes de overdose por droga são por os opioides, são 91 mortes por dia. Quando a gente fala de opioides, a gente fala de drogas ilegais, como heroína e outras. Mas a gente fala principalmente dos opioides de prescrição. Esses opioides de prescrição são os remédios analgésicos que os médicos passam para os doentes, que fizeram uma cirurgia, que sofreram um acidente, ou até mesmo pacientes de câncer que precisam tratar a dor. O problema é que esses remédios levam facilmente à dependência. E tem um processo, isso não acontece de repente. Vamos ver, primeiro acontece a tolerância, ou seja, a pessoa começa a tomar mais remédio para mesmo a dor sumir. Depois começa a sentir a dependência física, ou seja, se parar, começa a sentir um mal-estar muito intenso e fica muito difícil. E depois, um efeito muito esquisito. É paradoxal, ou seja, apesar do remédio para a dor, a pessoa fica mais sensível a qualquer tipo de dor. Agora, o que você pode fazer para se proteger com isso? Principalmente, não use um analgésico, um outro, se já tiver prescrição de um remédio para a dor. Consulte o médico primeiro. E muito importante saber, se você conhece alguém que tem esse problema, existe tratamento. Procure ajuda. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Correia, para o Globo Notícias Américas. Obrigada, Luiz Fernando. Obrigada, Luiz Fernando.